Eu acho que a única coisa que eu não poderia ser de jeito nenhum na minha vida é médica. Porque seria mais ou menos assim. Então, a senhora tem alguma ideia de como pode ter contraído o Covid? Ai, sabe o que que é, doutora? É que eu nunca uso máscara porque eu me sinto sufocada, sabe? Eu não gosto. Entendi. Enfermeira, por favor, entuba ela pelo cu que a cara da bonita é sensível.